E desses momentos de cobertura do Carnaval, teve algum que te marcou muito? Ah, ó, teve alguns episódios. Eu faço o Carnaval, fazia o Carnaval, desde que eu cheguei a São Paulo, por ter se dito assim, lá. Perceberam? Eu acho que essa minha funciona aqui no Carnaval, não, acho que essa minha funciona aqui no Carnaval. Aí, eu sempre fiz a cobertura, fiz durante muitos anos os núcleos de Carnaval, porque tem umas equipes de reportagem que são alocadas especificamente para fazer a cobertura, as reportagens especiais, para mostrar toda a preparação, todo o bastidor. E essas reportagens são exibidas nos telejornais locais e nos nacionais. Então, você faz parte de um núcleo, um núcleo que está feito exclusivamente para aquela produção. Eu fui durante anos desse núcleo. E todos os anos eu estava na transmissão ali, em algum ponto da transmissão, na concentração, no meio da pista. Eu já fiz o Carnaval, eu fiz em todos os lugares ali, do lado de fora, do lado de dentro. Conhece a Sapucaí? O A&B, né? O A&B. Aí, de todos os lados. Aí, num desses anos, eu fui... Eu não era iniciante, tá? Mas é que eu estava com um calor. Eu fui de saia. Queima, sainha. Aí, fui com a sandalinha. Falei, ah, eu tinha que fazer entradas ao vivo, depois escalar na transmissão. E ia dar uma... Você falou, vou fresquinha. Eu falei, vou tranquila aqui. O setup da história já é maravilhoso. Aí, quando foi chegando lá, todo ano, é uma coisa. O Carnaval sempre acontece quando chove, né? Chove, chove, ela agrava tudo, esgrava, enfim. Esse dia estava quente, fiz aquele calor de manhã, eu falei, tem o calor. Só que choveu. Você tem um problema com chuva. Eu tenho um problema com chuva. A chuva me persegue. Aí, beleza. Aí, eu fiz umas entradas ao vivo, mas ainda estava só ventando. Tudo bem. Eu estava indo para fazer ao vivo, lá na concentração lá do A&B. E aí, a sandália, pá, estourou. Puts. Falei, mas não é possível. Falei, ainda bem que eu tenho um chinelinho aqui na mochila. Peguei a chinelinha, fui ao lado de chinelinho. Falei, bom, mostra daqui para cima, né? Porque, nessa época também, a gente não estava tão informal para mostrar a chinela ainda. Aí, eu falei, vou ficar aqui. Eu falei, mostra daqui para cima, tá bom. Aí, começou a ventar. Aquela ventania. Foi uma coisa de louco, a menina. Parecia Marilyn Monroe. Segurando tudo. Ai, eu falei, gente, a minha saia. Ai, ela era malinha. Ela era Godezinha. Godezinha. Aí, eu falei, gente, a minha saia. Aí, eu falei, meu gente, ajuda. Aí, os meninos, peraí, vamos dar um jeito. Fita crepe. Ah, como não, né? Como não? Televisão sem fita crepe não existe. Enrolei toda a barra de fita crepe. Eu postei um dia dessa foto que eu achei. A barra toda enrolada de fita crepe. Múmia. Múmia. Porque, para segurar. É. E de chinelo. Aí, assim, agora mostra daqui para cima. Aí, eles pensam assim, Michelle, isso acontece mais alguma coisa? Aham. E Michelle me entra, gente. Eu queria fazer jornalismo de moda. Veja como é isso. Gente, é estilo. Nada que a Balenciaga não fizesse. É verdade. Fita crepe, putz, está alta na Europa. Chinelinho, sujo de lama. Não, mas você estava tranquila. Você estava indo bem. Foram as condições climáticas que não te ajudaram. Sim, esse problema foi um problema de previsão. O problema é da chuva. É. A chuva pegou o desvio. O problema foi o vento. O pessoal do Previsão diz que toda vez assim muda. Quando muda, é que os ventos mudaram. Foi isso que aconteceu. Aham. Exato. E como você não estava dentro do estúdio para fazer a parte da meteorologia... Foi isso daí. Aí você não soube. Eu não tive culpa nenhuma de ter ido com sargodê, com a sandalinha que ia estourar, entendeu? Pô, a gente tem algumas coisinhas aqui, minha parça. É também que não tem banheiro no bueiro, no IMB, senão você caia no meio do negócio. Imagina. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Exato. Eu não duvido nada. A CIDADE NO BRASIL